A Valdirene, minha filha usa Piemonte de 5mg, ele abaixa a imunidade? Oi Valdirene, não, não abaixa a imunidade não. O Piemonte de 5mg, ele inclusive melhora o processo inflamatório, faz com que diminua o processo inflamatório do seu organismo e se seu médico prescreveu isso adequadamente, você precisa manter. Você precisa manter o Piemonte de 5mg, não suspenda o uso do Piemonte nesse momento. Se o médico prescreveu para você, você deve manter o Piemonte para controlar sua rinite, controlar sua asma, se tem vacina antialérgica também prescrita, a Sociedade Brasileira de Alergia já falou sobre isso, já falou que não pode suspender a vacina antialérgica, precisa continuar com a vacina antialérgica, e também a questão do uso das medicações inalatórias. Você não pode parar em medicação inalatória caso o médico tenha prescrito para asma. Mas se não for o caso do seu filho, é só o Piemonte, mantenha o Piemonte que isso é muito importante que seja feito. Ok? Muito bem? Muito bem. Qualquer dúvida, nós temos a nossa telemedicina, 21 99 374 2042.